Eu acho que uma palestra como essa faz a pessoa refletir, refletir sobre ela mesmo, sobre o local em que ela trabalha, sobre as pessoas com as quais ela se relaciona, mas principalmente, reflete sobre ela. E tem que mudar, porque todos nós podemos mudar, sempre vai melhor, por que não?